A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? a dificuldade, não tem tanta coisa, o que há problemas, tanto que o Renato Gil, o piloto italiano, o ex-campeão italiano, é lì que vai a contenderse a posição de barra roxa, barra roxa, mas não é... ...no, não... ...não está fazendo o que a tránsita, E aí E o Fluxler, o Darcyl, o Fluxler, o Fluxler. O que é oito de 30 pontos, 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 não pode chegar a distância, não dica, então, se a Lange é oito de 50 pontos, não pode chegar lá. A CIDADE NOVA 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 e então era uma pressão da paura. Agora... Quando c'entrano da tanti anni... Fattas... Normalmente non se forse mai... Se forse anche davanti... Un domaro col carreto... Lui deve passare davanti... Quindi immaginiamo di vedere più buoni... Che si deve rendere una parecchia... Ultimo giro... Ultimo giro... Ultimo giro... Ultimo giro... Ultimo giro... Attenzione... Perché avere i fai guardi lì... Atticciati... I fari posteriori sono dentro... No, 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 no... Non è dentro... Eh... Quei loro passi a dentro... E non lo deve vedere... Se si stanno facendo il cappello... Ma non si può muovere... Ma non si può muovere... Il fatto che però... Non lo vuole mollare... Quel primo posto... Questa volta... Devi essere che io si ottieni buoni... Scoglie... Sì... Vi parli... Lì la prima... Dove andare... Ultimo giro... Ultimo giro... H8! L'ho chiamato! Uuuuuuu... Uuuu... Guarda la senta! Lo scambio... Ma nooo! Oh nooo... O que é isso? Nooo, nem gente fez isso aqui! Nooo, não tem fai fai ! RJe gueola! Nooo, não! Porque mas cada um Skoda, num primeiro e menos de novo! O que é o início da equipe? Tem uma rueda completamente estourada. Oh, Nardin! Oh, Nardin! Madona, Nardin! Oh, Nardin! Ah, Nardin! É o sombra da pachecaria! Madona, mas FIFO é uma moto estourada! Vai! FIFO é uma moto estourada! Vai, Davide! Viva! Não tenho tudo o número, mas penso que seja o 201. Esas. Viva! 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 Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL